Dando continuidade, nós também podemos clicar com o botão direito do mouse na barra de tarefas. Se o usuário clicar com o botão direito do mouse na barra de tarefas, ele vai exibir um menu. Observa, acabou de aparecer um menu à medida que eu cliquei com o botão direito do mouse na barra de tarefas. Nesse menu tem algumas opções bem importantes que eu vou ler para ti. Aparece aqui janelas em cascata, mostrar janelas empilhadas e também mostrar janelas lado a lado. Essas opções empilhadas lado a lado e também em cascata são modos de organização das janelas na área de trabalho. Formas de visualizar as janelas na área de trabalho. Vou demonstrar isso na prática. Se eu escolher, por exemplo, a opção janelas em cascata, as janelas vão ficar na área de trabalho em cascata. Isso quer dizer, umas sobrepostas às outras com uma leve diferença e deslocamento horizontal e vertical entre elas. Percebe? Quando as janelas estão organizadas em cascata, elas ficam sobrepostas umas às outras na área de trabalho, mas cada uma em relação à outra tem um certo deslocamento horizontal e vertical, funcionando como se ficasse uma escadinha, isto é, uma cascata. Então, uma das formas de organizar janelas na área de trabalho é em cascata, se assim a prova pedir. E o que seria isso? Bem, organizar elas sobrepostas com uma diferença e um deslocamento horizontal e vertical. Professor, mas como é que eu faço essa operação? Basta clicar com o botão direito do mouse na barra de tarefas e ele vai exibir um menu. E nesse menu tem uma opção chamada janelas em cascata. E quando tu clica, as janelas ficam nesse padrão sobreposto, como eu acabei de informar. Uma outra forma de organizar essas janelas, também clicando aí com o botão direito do mouse na barra de tarefas, é escolher mostrar janelas empilhadas. E aí, quando tu pede para exibir as janelas empilhadas, elas vão aparecer uma em cima da outra e se tiver mais espaço aqui, vai ter outra coluna de novo, uma em cima da outra. Elas vão ficando empilhadas. Mas a verdade é que quando tu escolhe janelas empilhadas como uma opção de visualização das janelas, elas vão aparecer simultaneamente na área de trabalho. Só que empilhadas, isto é, uma em cima da outra. Nesse caso, como eu tinha cinco janelas, aqui ele empilhou duas e aqui ele deixou para empilhar três. Então, janelas empilhadas vão aparecer de forma simultânea na área de trabalho, todas elas, só que num método de organização empilhada. Eu também tenho a opção de escolher mostrar janelas lado a lado. Quando eu escolho essa opção, também clicando com o botão direito do mouse na barra de tarefas e no menu que se abre, eu escolho janelas lado a lado. Aí elas também vão aparecer de forma simultânea na área de trabalho, mas com uma organização lado a lado. Quer dizer, uma ao lado da outra, como a gente pode observar nessa imagem. Janelas lado a lado promove uma organização horizontal. Então, ele coloca uma janela ao lado da outra, preenchendo os espaços para que elas apareçam simultaneamente na área de trabalho. Essa é a ideia da organização lado a lado, que a gente também tem aí dentro do Windows. Todas essas opções em cascata, empilhadas e lado a lado, eu vou utilizar clicando com o botão direito do mouse na barra de tarefas e no menu que se abre, eu tenho essas escolhas.